Olá, hoje estamos fazendo miniatura de um short só para exemplificar como fazer a parte da perninha sem a costura. Esse é um short que não tem a costura no meio, ele tem costura nas laterais. Então, é essa a lateral que eu vou precisar fazer. Aumentos para o quadril, caso seja infantil e não queira fazer aumentos, é só seguir reto. Eu vou fazer apenas três aumentos, porque na suposição, esse daqui seria um short para adulto. Esses são aumentos na lateral da peça. Aumentos internos, porque facilita a costura e fica um desenho bem bonitinho. Agora, sigo reto até a medida, até o gancho. Eu já mostrei num vídeo como tirar medidas de calça e de shorts. Eu vou deixar na descrição, que é em medida do gancho e medida até o gancho. Aqui, nós precisamos fazer até o gancho. Suponhamos que eu já tenha chegado até o gancho. Agora, eu preciso fazer a divisão para as pernas. Então, metade do trabalho vai ser tirado com linha de outra cor. Tiro com linha de outra cor também o lado. São tirados com linha de outra cor, independente. Faço a outra parte da peça, a parte das costas ou a parte da frente, em separado, antes de continuar a perninha. Então, eu tenho as duas partes tiradas até o gancho com linha de outra cor. Vou fazer a outra parte da mesma forma até aqui. Cheguei na mesma altura que antes, tiro com linha de outra cor. metade do trabalho em linha de outra cor. Eu vou deixar esse lado direito, que tem o fio, por último, para não fazer um corte no fio ali. Tiro com linha de outra cor o lado de cá também. para centralizar melhor o trabalho. E aí Eu tenho quatro partes com linha de outra cor. Tendo as partes todas tiradas com linha de outra cor, começo um trabalho na máquina, em linha de outra cor, colocando seis pontos de um lado do zero e doze pontos do outro lado do zero. Então, eu tenho aqui no total dezoito agulhas. essas vão compor o gancho. Eu começo com linha de outra cor, para não precisar costurar o gancho embaixo. Então, o gancho vai ser inteiriço, tanto na perninha, quanto no gancho em si. Pego uma das partes, aquela que eu tenho já o fio aqui, para continuação. Então, pego essa parte e coloco os pontos de volta na máquina. Coloco essa perna para o lado de cá e a outra perna no lado esquerdo. coloco todos os pontos que eu tenho para o lado esquerdo. Uma parte posta para o lado de cá, outra parte do lado de cá. Eu tenho as duas partes desses shorts, que vão compor a perninha. Teço a quantia de carreiras que eu queira. Vou tecer apenas quatro carreiras. E já começar um trabalho na lateral, para fazê-lo arredondado. Como eu faço o arredondado numa lateral assim? Transportador de dois, diminuir um ponto do lado. No outro lado também. Faço uma carreira, nova diminuição. Outra carreira, outra diminuição. Isso vai conferindo um arredondado na lateral. Dos dois lados, eu preciso fazer isso. Nessa parte e na próxima também. Acho que eu vou cortar. Fui. E aí Aqui eu fiz 12 carreiras. De perninha e terminei diminuindo um ponto a cada uma carreira de cada lado. Tiro com linha de outra cor. Poderia ser feito outro acabamento embaixo, mas eu vou mostrar um com viés. Então, tiro esse pedaço todo com linha de outra cor. Feita a primeira perna, volto para a máquina aqueles pontos que estavam no centro, que foram colocados com linha de outra cor no centro. Eu tirei com barra limpa. Não coloco a barra limpa, eu coloco os pontos da cor da malha que eu estou fazendo. Então, eu volto 12 para um lado, 6 para o outro. Então, eu vou fazer o primeiro. Tiro esse fio que foi feito aqui a separação, para já a limpeza de barra limpa acontecer aqui no meio. Postos os pontos do gancho, agora, coloco os pontos da outra parte da perninha. Tanto de um lado, quanto do outro. Então, eu vou fazer o primeiro. Tiro esse fio que vem. Exploro também, euola. Um dia a terceiro de barra limpa. Então, eu coloco aqui no meio. Tiro esse fio que tem a ser Ведьme Crayabraidad. Eu cruccio o vestido ainda natural. colocada então a parte central nos pontos que estavam em barra limpa e as duas perninhas agora faço a perna igual quatro carreiras começo o arredondado na lateral e a parte central e a parte central e a parte central e a parte central e o arredondado na lateral Então, vamos lá. E tiro com linha de outra cor. Para esse modelo, eu vou fazer tirando com linha de outra cor. Outros modelos podem ser feitos diferentes, remalhando ou já fazer o acabamento em seguida. Para o acabamento, coloco três pontos, enlaço as agulhas. Na lateral, antes de começar o arredondadinho, eu começo a colocar as alcinhas. Quanto antes? Uma ou duas carreiras antes, coloco a alcinha na agulha central. Duas carreiras. E vou apanhando alcinhas e colocando cada carreira numa... Pego uma alcinha, coloco na agulha central, faço duas carreiras. Outra alcinha, duas carreiras. E assim, eu vou contornando toda a perna, a parte de baixo. Aqui, eu não tenho mais alcinhas, eu tenho pontos. Então, vou apanhando pontos e pondo na agulha central. Sempre um ponto, duas carreiras. Outro ponto, duas carreiras. Outro ponto, duas carreiras. Outro ponto, duas carreiras. Essa parte da perninha, eu comecei um pouquinho antes da curva do arredondado. O lado de cá correspondente, eu não vou chegar só até aqui. Eu vou chegar até aqui em cima no cos, porque o viés continua até a parte do elástico em cima. Na outra perna, a mesma coisa. Começo uma, desde o elástico até a curvatura. E assim, eu tenho o acabamento em viés na perninha e na lateral. E aqui embaixo, o entrepernas, que não tem emenda. A perninha é interiça e o gancho também. Eu vou terminar essa parte e já mostro o detalhe pra vocês. Então, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. E esse é o shorts ainda aberto. E esse é o shorts ainda aberto. E terminou no cos. Virando a peça, eu tenho o acabamento todo pronto. A costura precisa ser feita da curvinha, ou um pouquinho mais pra cima, por trás desse viés. E daí, ele aparece no cos. E daí, ele aparece no lado direito, né? Em cima, no cos, eu não coloquei o viés. Ele vai se encaixar por dentro daí. E aqui embaixo, não houve emenda, não é emenda costurado. Houve emenda, evidente, nós colocamos os pontos novamente e não tem costura entre pernas. Ela é inteiríssima. Esse é um comprimento curto de perna, mas poderia ser maior, mais compridinho. E aqui, o shorts depois de costurado. E aqui, o shorts depois de costurada lateral. A aberturinha arredondada e o gancho. Aqui, eu deixei uma falha, só pra mostrar um detalhe que às vezes a gente esquece quando está fazendo uma peça mesmo. Eu ia fazendo esse viés e faltou linha. Então, emendei e deixei o fio aqui. Uma coisa que não pode acontecer quando se faz esse tipo de viés, em qualquer peça, não só no shorts, é emendas. Porque não tem aonde colocar, não tem onde colocar o fio pra arrematar. Aqui, é uma amostra pequena, vai ser desmanchado depois. Mas, numa peça que você vai ter um cliente pra entregar, deixar um nó assim, aparente, ou tentar encobri-lo de alguma forma, costurando. Tentar encobrir, às vezes, faz o efeito contrário. Você acaba mostrando exatamente que ele tem uma falha. Então, procurar fazer viés com fio inteiriço, sem emendas. Não deu, teve uma emenda, desmancha e faz todo ele novamente. Parece uma observação desnecessária, mas, às vezes, acontece problemas assim também na vida real, numa peça real. E, na pressa, às vezes, deixa-se passar detalhes como esse aqui, tiram o merecimento pela peça. Então, você trabalhou uma peça bastante. Aqui não é tão trabalhosa, mas, digamos, você tenha feito uma peça trabalhosa e, no acabamento, acontece uma coisa assim, desmerece todo o valor que você fez na peça inteira. Então, nossos shorts sem costura no gancho, sem costura no entrepernas, ele é inteirinho. E com viés arredondado na ponta. Essa é a nossa peça pra hoje. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Obrigado.